Pessoal, vamos falar do absurdo aumento do salário do prefeito de São Paulo agora. O salário foi aumentado em 46%, o que vai piorar as contas públicas de forma absoluta, porque isso aumenta o salário de um monte de gente também. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Papa Francisco Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, em dezembro de 2020, repara, em dezembro de 2020, o prefeito Bruno Covas ainda estava no primeiro mandato dele. O primeiro mandato dele foi de 2016 até 2020. Em dezembro de 2020 ele já tinha sido reeleito, ou seja, ele já tinha ganho a eleição. Ele sabia que ele seria e continuaria prefeito nessa nova legislatura. E aí ele usou o truque porque o prefeito não pode aumentar o próprio salário, ele não pode aumentar o salário dele na mesma legislatura. Então, eles falam que ele só pode fazer o aumento de salário valendo na legislatura seguinte. Só que ele já sabia que seria ele de novo na legislatura seguinte. Ele já tinha ganho a eleição ou a reeleição lá em São Paulo. Então, ele usou esse truquezinho e decretou o aumento de prefeito a partir de 2022. Agora, dia 1º, já está valendo esse novo salário do prefeito. E é muito curioso você ver esse tipo de coisa, porque é aquele negócio. O pessoal fala sempre que, ah não, mas os funcionários públicos estão defasados e coisa e tal. Não, não está defasado nada. O governo tem emitido dinheiro pra caramba. É o valor do dinheiro que está caindo absurdamente. Não é os funcionários públicos que estão defasados. É todo mundo que está defasado. O resto do pessoal que se fode. Pior, foram esses funcionários mesmos que vão ser beneficiados com esse aumento que inventaram aquele negócio do fique em casa, não sei o que lá, que não pode sair na rua. E daí fica esse pessoal, todo mundo com salário garantido, com reajuste garantido, brigando pras outras pessoas não poderem trabalhar. Enfim, um absurdo completo esse tipo de coisa. É um escárnio esse aumento de salário aqui. E como eu falei, você poderia dizer que se fosse o aumento do salário do prefeito só, no final das contas faz muito pouca diferença. Olha o orçamento da cidade de São Paulo. Então, é absurdo. 10 mil reais, 11 mil reais que foi o aumento para o prefeito, não faria diferença nenhuma. Agora, a questão toda é que no final das contas não é bem assim. Por quê? Porque você tem um monte de salários na administração pública que são referenciados pelo salário do prefeito. O salário do prefeito funciona como um teto da administração municipal, da mesma forma que o salário do presidente funciona como um teto da remuneração do governo federal. Então, no final das contas, dando este aumento para o prefeito, está dando um aumento para um monte de gente. Então, realmente um absurdo completo esse tipo de coisa. Esse prêmio para o autoritarismo, esse prêmio para quem proibiu as pessoas de fazer coisas. Então, realmente é uma coisa triste. Ainda tem gratificação para os servidores. É uma festa, meu amigo. É uma festa. Serviço público é assim. Agora, você acha o seguinte. Isso aqui faz diferença? Só faz diferença se eles conseguirem roubar imposto de você e se você continua usando o real. Enquanto você estiver usando o real, eles imprimem mais real para custear esse tipo de coisa. Então, no final das contas, isso impacta em você mesmo que você não pague imposto. Enquanto você paga imposto, isso impacta você porque esse imposto está indo para isso, meu amigo, para beneficiar esse pessoal. E é por isso que eu falo da importância de pagar o mínimo possível de imposto. Eu sei que sonegar totalmente é impossível. É muito difícil. Mas o mínimo possível de imposto que você pagar é melhor porque, dessa forma, você evita alimentar esta máquina. Toda vez que você paga imposto, você está dando dinheiro na mão desses criminosos. E aí, eles vão ter mais força para cobrar mais ainda no futuro. É um ciclo vicioso isso. A saída, a única forma de você diminuir o tamanho do Estado, é não alimentando o monstro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.